Olá pessoal, tudo bem? Bom, venho com mais um trabalho aqui realizado na visão custom. Meu nome é Carlos Correa, para quem não me conhece. Tenho aqui uma Imbel 380 MD2, 5 polegadas, que ficou muito bonito aqui. Com cromodo espelhado, com tom de vermelho, engatilho e talas de empunhadura e bumper. Provavelmente é uma arma para porte, essa aqui, porque ele não está usando funil. E também solicitou uma base um pouquinho menor, eu acho que ficou muito legal. Ficou num tamanho, não sobressai muito. Ela está bem completa, essa arma aqui. Ele pode muito bem praticar também, qualquer PC, enfim, saque rápido. Basta só inserir um funil aqui, talvez para o PSC. Muito legal, vou mostrar os detalhezinhos dela aqui para vocês, ok? Na sequência, então, vamos continuar aqui com a nossa Imbel MD2 380. Cromo duro, lateral polida, com talas vermelhas, gatilho vermelho. A arma ficou muito legal. Foi feito um alívio de peso padrão, que a gente chama aqui, o estriado largo. Com esse alívio mais fininho aqui, com uma fresa de 4 milímetros. Foi colocado a massa de mira, então, com fibra de 1,5. Alça de mira visão, essa alça é toda usinada em um CNC corte a fio. Ela é feita de aço 4140, ela é muito resistente. Ela não tem o clique aqui atrás, ela é mais, vamos dizer assim, projetada para o IPSC, para aguentar a pancada. Ela tem dois contra-parafusos, então eu solto de um lado, aperto de outro. Ela anda, nós temos a regulagem superior aqui também, o parafuso de cima, com clique, esse. E ela aguenta bem a pancada. Ela tem fibra verde, então dá uma visada bem, muito boa a visada, enquadramento rápido. Nós temos a guia de mola dupla, que a gente tem vendido muito essa peça. No caso da 380, ela é bipartida, funciona muito bem. Ele escolheu aqui uma tala vermelha de empunhadura, de dormindo. Isso aqui é anodização dura também, é um acabamento bem resistente. Nós estamos com um fornecedor que tem feito um belo trabalho. Kit visão, a cão, ciro, mola tripse e mola real. Nesse caso aqui, ele pediu para deixar o bíver ativo, mas tirar um pouquinho da pressão. Então, qualquer toquezinho ele vai. A trava ambidestra foi colocada, uma trava... Ela não é muito larga, ela é basicamente da largura que vem na STI, mas ela é mais arredondada, ela é mais anatômica. Ficou muito legal. Aqui nós temos os parafusos inox também. Foi feito amaciamento, um trabalho de rampa. Gatilho muito bom. Esse conjunto é muito interessante. Ele fica quase que num ponto de equilíbrio aqui. Ele chega a parar atrás aqui, porque ele não faz esforço nenhum em cima do CIR. Então, eu posso tirar muito a pressão das molas e a durabilidade dele vai ser bem maior, porque o atrito é menor. Então, eu tenho uma peça que ela não atrita tanto o cão em relação ao CIR no encaixe dele ali. A gente usa uma mola real mais leve, mais comprida. Isso foi um trabalho que a gente demorou bastante para conseguir desenvolver. Eu achei que ficou uma arma bem interessante. A gente tem feito muitas pistolas MD2 e MD7 também. E, realmente, ela se transforma num outro equipamento. Eu costumo dizer que é um Jeep. Então, é isso aí. Vamos customizar. Bom, pessoal. Era isso aí, então, que eu tinha para mostrar hoje. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube. Nos seguirem no Instagram. No Facebook. Que muitas novidades virão. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.